Azul é plural, azul é digital. Azul é plural, azul é digital. Hoje vamos falar de eleições 2024? Ó, a parceria aí do Tribunal Regional Eleitoral com o DETRAN que vai permitir a importação dos registros de biometria ao Banco de Dados da Justiça Eleitoral. Isso pode ser muito bom e agilizar ainda mais o processo de votação. Vamos falar de abandono, gente. Os moradores do Conego estão pedindo, sabe o quê? Mais atenção das autoridades em relação ao bairro. Realmente tem lugares ali que estão bem largadinhos. E o frio, hein? Nas alturas, literalmente, baixíssimas temperaturas que a gente está vivendo aqui nesses últimos dias. Hoje especialmente está muito frio. E aí o que acontece? O uso da energia deve ser consciente para quando a conta chegar no final do mês não doer o bolso, né? Isso influencia bastante, inclusive, nesse período de frio também. A gente vai ter dicas aí de como usar a energia. Vocês vão entender ao longo do nosso jornal. E saúde, gente? Hospitais serão obrigados a divulgar direito à cirurgia e fisioterapia para mulheres com câncer de mama. É tudo isso e muito mais na edição dessa terça-feira, dia 13, no mês de agosto de 2024. E o Zoom Notícias já está no ar. É isso. Vamos com tudo. Ótima noite para todo mundo que nos acompanha aí pelos próximos 30 minutinhos com muita informação sobre o Nova Friburgo. Vou chamar a atenção aqui do público, Rafa, para essa câmera fechadinha aqui só para as pessoas entenderem que essa camisa aqui, por mais que possa estar combinando com o terno e até de certa forma com a camisa social aqui, ela não seria o melhor look para o apresentador nessa noite, concorda? Só que essa blusa está me acompanhando desde as 8h30 da manhã e não seria aqui na TV que eu ia tirá-la porque está muito frio, certo? Então, obrigado por acharem o look desproporcional com o apresentador, mas por entenderem que o frio está pegando. Agora vamos falar sério, gente. Tem uma coisa que a gente fica realmente aqui nesse jornal, eu especialmente, muito mexido, é com questão de crimes ambientais. Quando mexe com um bichinho, para mim é sofrimento puro. E aí pelo menos 40 pássaros, gente, 40 pássaros da fauna silvestre brasileira foram resgatados de cativeiro nessa terça-feira aqui em Nova Friburgo, durante uma operação desencadeada por policiais militares da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos. Os agentes aí realizaram fiscalizações em diversos endereços com o objetivo de averiguar denúncias encaminhadas por onde? Pelo programa Linha Verde, que a gente sempre enaltece aqui, que é o Disque Denúncia, né? E aí, gente, não deu outra. A denúncia era sobre guarda e comércio de animais silvestres. E aí, durante as diligências, nos fundos de uma residência, na rua Joaquim Antunes, na Anholaria, os policiais da 5ª UPAN encontraram seis coleiros, cinco trincaferros e um canário da terra. Em uma outra residência, na mesma rua, tá? Foram encontrados quatro trincaferros, três tico-tico, dois coleiros, dois canários da terra e um pinchanchão, e um tico-tico da Mata Verde. Enfim, são nomes técnicos que para muita gente não vão entender, mas são pássaros, são aves, deveriam estar soltos, né? Felizes, mas estão presos em cativeiro para serem vendidos, né? Em outro endereço, pelo mesmo programa Linha Verde, já na rua Vinícius de Moraes, no bairro Jardim Lândia, também foram encontrados outros pássaros. Bom, em todos os locais, os pássaros não possuíam aquelas anilhas de identificação e os responsáveis pelos animais também não tinham nenhum tipo de documentação pertinente aí para poderem justificar de maneira legalizada a criação desses bichinhos, né? Então, os agentes recolheram as aves, registraram as ocorrências na delegacia de Nova Friburgo, todos os pássaros foram transportados para o centro de triagem de animais silvestres, em Seropédica, na Baixada Fluminense, onde serão devolvidos para o seu habitat natural, depois de passarem, obviamente, pelas vistas aí dos profissionais. Bom, denunciar esse tipo de crime é fundamental, por isso a gente coloca à disposição aqui o telefone do Linha Verde, 24 horas por dia, sete dias na semana para você poder fazer essa denúncia. Telefone DDD 21 2253 1177 é o telefone do Disque Denúncia, só que ele também funciona como Linha Verde. Então, DDD 21 2253 1177 ou também no 0300 253 1177. Tá bom? Aí você sabe como é que funciona aquele processo, anonimato garantido, você não precisa se identificar, é apenas ligar para o Disque Denúncia e fazer esse ato aí que eu posso te garantir que esses bichinhos hoje vão ficar mais felizes, né, voltando ao meio ambiente e aí a pernada para quem tinha interesse em vendê-los, né. É isso. Não sei se eu falei ontem, Rafa, falei ontem aqui no jornal, estou com a cabeça ruim já, que eu tive a sensação de ter por minutos, por minutos, se eu aproveitar que a gente está no assunto de crime ambiental aqui, eu acho que por poucos minutos eu deixei de ver um cachorrinho sendo abandonado na estrada, ali em Cachoeiras Macaco, quase, numa daquelas últimas retonas para chegar aqui já na entrada da serra para subir para Friburgo. Eu quase atropelei o cachorrinho, buzinei, ele saiu para fora assim da faixa, ainda bem que era perto de um radar de 50, então já estava numa velocidade controlada, depois quando eu fiquei olhando para o retrovisor o bichinho estava no meio do asfalto, no meio das duas pistas, totalmente desorientado, olhando para um lado e para o outro assim, e aí eu fiquei, meu Deus do céu, a gente espera que esse bichinho esteja só querendo atravessar, enfim, a minha esposa a gente ficou conjecturando mil coisas, mas também é difícil imaginar, né, então até dar esse alerta que se você tem um cachorrinho, tem um gato, tem qualquer bichinho, gente, não abandona, se você pegou, cuida, porque se esse bichinho foi abandonado, será que ele está vivo hoje? Será que ele passou frio nessa noite? Será que ele está com fome, está com sede? Se você que abandonou esse cachorro ou já abandonou o cachorro, você não pensa nisso não, você queria ficar passando frio, fome, sede, medo, porque o bicho sente também, não é tardinho estar aqui nos bastidores, tem o coelhinho dele, tenho certeza que não abandonaria jamais, o Rafa tem a gata Lola, eu tenho meus cachorros, enfim, é gente, gente gosta de bicho, né, quem não cuida desse, não precisa nem gostar, mas não maltratar também, né, eu acho que é, é o mínimo, certo? é isso, não dá, para mim não dá, esse é o tipo de assunto que eu fico mal realmente. Vamos falar agora de situação dos nossos bairros, né, gente, tem muito lugar aí que está precisando de uma atençãozinha do poder público e aí a denúncia agora parte dos moradores do Cônego, que estão reclamando com uma série de questões que realmente o bairro está deixando a desejar, inclusive a questão de iluminação, muitas luzes apagadas, parquinho com estado deplorável, tem muitas ruas no Cônego, inclusive na própria principal, com buracos enormes, é um perigo que ele é paralelopípedo solto, enfim, nossa equipe esteve lá, a população chamou e a gente marcou presença, vamos ver. Após algumas denúncias de moradores do Cônego sobre o descaso com a praça e arredores do bairro, nossa equipe compareceu ao local. A nossa equipe identificou nos equipamentos de ginástica da Praça Santana, a principal do bairro, algumas partes quebradas, o que pode causar um grave acidente. Uma moradora do bairro nos contou um pouco sobre a situação. Na parte da ginástica, com certeza, está assim, a olho nu, o que tem alguns aparelhos, o grave acidente que pode acontecer por ali. Então, isso tem que ser reparado e, assim, brevemente. Analisando um pouco mais do local, o parquinho que naturalmente estava movimentado apresenta um grande descaso, o que coloca em risco a vida de várias crianças. Na ocasião, conversei com a mãe de uma das crianças que estava brincando no local, que falou do péssimo estado que os brinquedos se encontravam. Eu acho que o parquinho está bem largado, tem dois balanços que estão quebrados, a parte do escorrega também está bem, já não tem mais telhado, já não tem muita coisa, para as crianças poderem brincar, para poder aproveitar um pouco mais. Enquanto a nossa equipe estava no local, pudemos registrar outros diversos problemas. Inicialmente, percebemos faixas de pedestres sem manutenção. Elas estavam assim, quase sem nenhuma marcação do local. Na sequência, registramos também buracos entre a rua e a calçada. Ainda sobre as denúncias, os moradores relataram dois vazamentos, um que seria de esgoto, próximo ao parquinho, o que pode prejudicar gradativamente a saúde de quem frequenta o local, e um vazamento de água próximo à estrada. A Água de Nova Friburgo informou que vai enviar uma equipe ao local para poder identificar o problema, e eventualmente providenciar o reparo. E a Prefeitura de Nova Friburgo não nos respondeu sobre essas questões ali no Cônigo. Beleza? Vamos para o próximo bloco falar de eleições 2024. Tem uma parceria aí, agora entre o DETRAN e o nosso Tribunal Regional Eleitoral para poder facilitar um pouquinho a questão do acesso às biometrias. Quem sabe não vai facilitar e agilizar o processo de votação lá no dia 6 de outubro. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre essa história daqui a pouquinho. Fica aí. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas, tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Vendas Gemini Engenharia. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Boavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. Música 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 As pessoas acham que são quatro anos Se preparando Mas na verdade é uma vida inteira Não só a nossa Mas a de todo mundo que acredita Que vibra, que investe Que abre mão de tanta coisa Para que a gente siga o nosso caminho Quero agradecer todo mundo pela torcida E quando o momento chega Ele pode mudar a nossa história E quem sabe a do nosso país também Timistas Para nós vocês são mais que um São diamantes Maricá está de braços abertos E sorriso estampado no rosto Esperando você Vem curtir a vida Vem pra Maricá Vem! Todos os dias a vida nos apresenta Novos desafios Eles podem ser previsíveis Ou inesperados Mas muitas vezes são sonhados E aguardados por nós mesmos E quando o novo capítulo Da nossa vida bate a porta Nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir Ao dar um novo passo Estampo Estampo tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras Cadeados E outras soluções para portas Portas, portões e móveis Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade Existimos para dar a você segurança e liberdade Para traçar novos caminhos sem amarras Porque para nós Nada é mais importante do que trabalhar a cada dia Para que você viva a vida do seu jeito Como ela tem que ser Estã Gire a próxima chave Está chegando, né gente? Daqui a pouquinho começam as eleições Doideira, né gente? A gente tem que... Daqui a pouquinho começam as eleições, tá? Eleições municipais importantíssimas aqui para a nossa nova Friburgo Você vai poder escolher prefeito e vereador, tá? Aliás, vamos dar moral para os vices também, né? Prefeito, vice e vereador, tá bom? Você vai poder escolher essa galera aí Está chegando, dia 6 de outubro O calendário eleitoral está começando já aí nos próximos dias Para valer, né? Já temos regras eleitorais Mas o calendário mesmo de propaganda Vai começar daqui a alguns dias E tem um detalhe que é o seguinte, gente Mais de 2 milhões de eleitores no estado do Rio de Janeiro Vão poder votar através da biometria Ah, mas eu não fiz o cadastro lá no TRF, Fernando Pois é, agora tem uma parceria com o Detran Que vai possibilitar esse avanço já nessas eleições Vamos conferir O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro Pretende validar nestas eleições, no momento do exercício do voto Mais de 2 milhões de registros biométricos De eleitoras e eleitores Recebidos pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro Isso será possível graças a um acordo de cooperação entre os dois órgãos A inclusão das informações biométricas importadas do Detran RJ No cadastro eleitoral poderá representar um aumento de quase 30% do eleitorado fluminense Com biometria Com a parceria, os eleitores que tiveram suas digitais validadas Ficarão dispensados de comparecer ao cartório eleitoral Para coletarem os dados biométricos junto à justiça eleitoral O TRRJ já tem registrada a biometria de quase 9 mil eleitores O que corresponde a cerca de 68% do eleitorado total do estado Atualmente, mais de 4 milhões de pessoas não têm as digitais registradas A incorporação dos dados biométricos do Detran RJ Reforça o cuidado da justiça eleitoral fluminense Com a segurança do processo eleitoral A iniciativa faz parte de um projeto do Tribunal Superior Eleitoral, TSE Para importação de biometria de órgãos externos Que prevê o aproveitamento de dados biométricos de eleitores e eleitores Disponíveis nas bases de órgãos públicos O compartilhamento de dados está previsto em resolução do TSE E na Lei Geral de Proteção de Dados No domingo da votação, no 6 de outubro Mesários e mesárias consultarão os cadernos de votação Onde constarão, junto aos dados para identificação dos eleitores O aviso Biometria fornecida por órgão conveniado à justiça eleitoral A habilitação dessas pessoas acontecerá de forma idêntica Aquela que é feita com a biometria coletada pela justiça eleitoral O procedimento poderá ser repetido até quatro vezes nos casos de biometria não reconhecida Todos os 92 municípios fluminenses terão identificação híbrida no pleito municipal Ou seja, todos os eleitores poderão votar após a identificação Por meio do documento oficial, com foto e das digitais Isso aí gente, vamos embora, vamos participar do processo que é importante Aliás, vamos participar do processo, tá? Nada de abstenção, nada de deixar de votar Porque tem todo mundo que participar, fechou? Agora, vamos falar sobre inscrições para o pré-vestibular social Gratuito aí do projeto Emancipa Rio, tá gente? Você já pode correr aí para poder fazer essa inscrição aqui em Nova Friburgo, tá? Vão estar disponíveis até o próximo dia 26 de agosto E ao todo são oferecidas 50 vagas São destinadas aí a estudantes de baixa renda Que buscam a preparação com qualidade para vestibulares E as aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira No Instituto Politécnico da UERJ na Vila Amélia, tá? No turno da noite Os interessados devem se inscrever através do QR Code Que já está aí na tela, ó Pré-vestibular Emancipa Rio Bota a ponta, aponta, aponta Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code Que você já vai cair direto na página lá Para poder fazer esse agendamento aí da entrevista Beleza? É importante você poder fazer essa inscrição Já garante logo, as vagas são limitadas Já garante logo para você poder Acessar um momento importante da sua vida Que é uma preparação bacana para o vestibular Perfeito? E numa instituição bacana, na UERJ Com um grupo que é o Emancipa Rio Que vai te preparar legal para você alcançar mais esse sonho aí E dar esse passo importante para a sua vida Beleza? É isso Vamos mudar de assunto? A situação é a seguinte, gente A partir de agora, hospitais serão obrigados a divulgar O direito à cirurgia e também à fisioterapia Para mulheres com câncer de mama Em todo o estado do Rio de Janeiro Vamos ver Clínicas e hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde O SUS deverão divulgar sobre o direito garantido por lei Da cirurgia de reconstrução e micropigmentação dos mamilos E da fisioterapia de reabilitação para as mulheres mastectomizadas A determinação é do projeto que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro A Alerje aprovou no dia 8 de agosto, em segunda discussão O texto segue agora para o governador Cláudio Castro Que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo A maioria das mulheres que se submetem à mastectomia Seja com retirada parcial ou total da mama Nas unidades de saúde da rede pública e conveniadas Desconhece totalmente os direitos que a legislação fluminense lhes garante Comentou a deputada Tia Ju, autora do projeto O projeto determina que os estabelecimentos de saúde Devem fixar cartazes com o seguinte texto É direito de toda mulher que tenha realizado uma mastectomia Em unidade de saúde pública ou conveniada A realização de cirurgia plástica de reconstrução E micropigmentação dos mamilos E de fisioterapia de reabilitação Isso aí é informação Informação para essas mulheres que estão passando por esse processo Se Deus quiser todas vão passar E vão poder se recuperar plenamente Beleza? Vamos para o próximo bloco? Estava até discutindo com o Rafa agora ali nos bastidores A gente sempre fala muito em gasto de energia elétrica Principalmente na época do verão Por causa do ar-condicionado Abre e fecha muito geladeira Porque vai toda hora se hidratar e tudo Mas no inverno também tem um vilão da conta de luz E a gente precisa fazer um uso consciente Vocês sabem o que é? Adivinha o que é? O que você gasta mais tempo Gastando luz nesse período de inverno? Inclusive eu daqui a pouquinho estarei lá Aonde? Vocês vão saber daqui a pouquinho No próximo bloco Pensa aí no intervalo Fica aí Fica aí Tchau E aí Tchau, tchau. Todos os dias a vida nos apresenta novos desafios. Eles podem ser previsíveis ou inesperados, mas muitas vezes são sonhados e aguardados por nós mesmos. E quando um novo capítulo da nossa vida bate à porta, nada melhor do que contar com quem adora te ver sorrir ao dar um novo passo. Estã tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões e móveis. Mas entregamos mais do que tecnologia e versatilidade. Existimos para dar a você segurança e liberdade, para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Estã. Gire a próxima chave. As pessoas acham que são quatro anos se preparando. Mas na verdade é uma vida inteira. Não só a nossa, mas a de todo mundo que acredita, que vibra, que investe. Que abre mão de tanta coisa para que a gente siga o nosso caminho. Quero agradecer todo mundo pela torcida. E quando o momento chega, ele pode mudar a nossa história. Quem sabe é do nosso país também. Time Stassi. Para nós, vocês são mais que ouro. São diamantes. Você que é MEI, microempreendedor, individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui, você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. E olha, está frio. Mas está frio, frio gelado mesmo, frio embaçado. O negócio está brabo. Hoje eu vi o vídeo na internet de um cachorrinho. Tinha um edredom, uma manta bem grandona assim, enroladinha assim, né? Em espiral. O cachorrinho entrou no meio, deu a voltinha e ficou só com o funcinho de fora. E é sobre isso. Os meus bichinhos estão dormindo debaixo das cobertas, literalmente. Está todo mundo com frio tremendo. E ela, que é a pessoa que mais gosta de chuva e frio nessa cidade de Nova Friburgo, eu ia falar do Rio de Janeiro. Mas também, em todo o estado do Rio de Janeiro, Natália Rebelo tem informações para vocês na previsão do tempo sobre essa friaca. Vamos ver. E com esse casaco aqui, vocês já podem perceber que o inverno vai continuar bem frio por um tempinho. Na manhã de hoje, por volta das 6h40 da manhã, o Instituto Friburgo Solidário marcou a temperatura de três pontos aqui da cidade. Olha, elas foram bem baixas. O primeiro deles foi em Campo do Coelho, que marcou apenas 1 grau Celsius nos termômetros. O outro foi no Pico do Caledônia, que marcou 0,3 graus, mas a sensação térmica era de 6,5 graus negativos. E também tivemos o marco nos três picos, que estava marcando 0,6 graus, mas a sensação térmica de 3,5 graus negativos. E todas essas temperaturas baixas estão ocorrendo desde o fim de semana, quando chegou um ciclone extratropical sobre o oceano e vem trazendo essas temperaturas baixas, esse clima mais frio, principalmente no sul e no sudeste do nosso país. A previsão é que isso continue até quinta-feira, que pode aumentar um pouquinho as temperaturas. Amanhã, por exemplo, continuamos com esse tempo bem gelado. A máxima será de apenas 21 graus e mínima de 6 graus. Não teremos um tempo tão nublado como foram os últimos dias. O sol aparece a partir da tarde e as nuvens surgem só a partir das 5 horas da tarde em algumas localidades. Além disso, não temos chances de chuva, principalmente por causa desse tempo mais frio, não há tanta formação de nuvens pesadas. E ficamos assim até a próxima quinta-feira, onde haverá certas mudanças no tempo. E você, que está agora em casa tranquila, tranquila, acabou de chegar, está assistindo só o finalzinho do Zoom Notícias para poder embarcar onde? No banho. Aí que está o negócio. Qual é o tempo do teu banho, hein? Aquele chuveirinho elétrico? Aquele... Hein? Quanto mais forte o barulho, mais luz tu gasta. E mais água você quer na sua cabeça, no seu corpinho. É isso. Só que aí, você não está economizando energia, né? O pessoal da Energiza, que entende tudo e mais um pouco do assunto, vai dar algumas dicas para vocês de como fazer um consumo consciente. Que não é só no verão que precisa, não. No inverno também. Olha aí. Bom, nós sabemos que aqui em Nova Friburgo, a temperatura nesse período agora está muito baixa. Essa semana, essencialmente, temos tido temperaturas muito baixas, da hora de 6 graus pela madrugada. E mesmo durante o dia, estamos com temperaturas baixas. Normalmente, nesse período, a gente tende a ter um consumo maior de energia, seja através do uso de ferro elétrico ou de lavadora de roupa, mas, essencialmente, também de chuveiros, quando a gente tende a colocá-lo no quente e usa por um tempo mais longo. Para evitar que você tenha um consumo muito elevado e pague uma conta muito alta, nós estamos sugerindo que você procure. Primeiro, concentrar as roupas para lavar e passar para montar tudo de uma vez só, se possível. E que os banhos não sejam muito longos, exatamente para poder usufruir do benefício de ter uma tarifa mais baixa durante esse período de inverno. A iluminação é outro fator que a gente sugere que não fique acesa ao longo do tempo todo, por não haver necessidade, e de forma que a redução que foi dada na tarifa da Energisa agora, no mês passado, ela seja observada exatamente com o consumo eficiente. Se você consumir muita energia, você vai acabar gastando mais, mesmo tendo tido a redução de tarifa. É isso que a gente deseja, que o cliente aqui de Nova Friburgo tenha um consumo consciente, faça um consumo eficiente para poder não pagar mais. O início desta semana está sendo marcado por temperaturas baixas em áreas do centro-sul do Brasil, inclusive na região de Nova Friburgo. Isso está ocorrendo devido à atuação de uma massa de ar frio e seca sobre a região. As temperaturas mínimas estão sendo registradas em torno de 6 graus em Nova Friburgo, e para hoje, amanhã, quarta-feira, as máximas não devem passar de 18 graus. A partir de quinta-feira, esse cenário começa a mudar e as temperaturas devem ter um aumento gradativo. No final de semana, as máximas já devem estar em torno de 28 graus. Por enquanto, sem previsão de chuva significativa para a região. É muito frio. Tá bom, gente. Ótimo ano de hoje para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do jornal e eu espero também que amanhã a gente volte com boas notícias para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.